Vou pegar aquele pincelzinho chanfrado que eu falei pra vocês, tá? E vou aplicar, não uso corretivo, eu uso a própria base mais clara como eu falei pra vocês, tá? Então, eu vou usar essa base clarinha aqui como corretivo pra segurar a nossa sombra, tá bom? E dar o acabamento, né, gente? Porque, se vocês repararem, nós temos olheira, mesmo aqui nessa parte superior. Não parece que eu tô com uma sombra marrom aqui clarinha e aqui um branquinho? Então, nós precisamos tirar essa marcação que nós temos, senão você não tem o efeito que você quer a hora que você vai fazer uma fusão de cores, quando você quer fazer um esfumado, tá? Você não consegue trabalhar no olho. Por quê? Porque ele tá todo, ele já tá com essa marcação, né? É uma olheira. Olha, então é como se eu tivesse anulado ela, tá? Já me perguntaram, mas você já não tá com sombra? Eu falei, não, não tô. É a própria pele, né? A nossa pele. A gente tem olheiras aqui também. Outro detalhe muito importante na pele madura, gente, é vocês... Esse cantinho interno aqui, ó, é muito importante que vocês passem aqui também nessa região. Por quê? É uma região que fica funda, tá? E dá a sensação de olho fundo, olho triste, né? Ó, então eu sempre venho com ele aqui bem no cantinho também. Já dá uma iluminada no nosso olhar. Bem rente a sobrancelha. Ó, aqui bem rente a sobrancelha, tá? Pronto. Minha esponjinha, o lado menorzinho aqui. Eu venho só pra tirar o excesso, tá? Tá? Gente, olha, quando você faz essa correção, depois que você passou a esponjinha, é importante você avaliar, tá? Chega perto, assim, olha, do espelho. Chega bem perto do espelho e olha, olha, aqui tem menos. Então, eu pego um pouco aqui com o dedo, ó. E reponho aqui onde tem pouco. Por quê? Porque onde não tem, a sombra não vai fixar, tá? Ela vai ficar solta. Aí você vai falar, a sombra não pegou. Ah, não é que não pegou. Não pegou porque você não preparou, tá?